Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui uma build que utiliza aí a habilidade de perfume Pois é, os perfumes pareciam estar fracos, mas não estão não Com o jeito certo aqui esse negócio tá derretendo alguns chefes Eu vou trazer duas builds, uma versão que eu vi neste canal aqui, uma outra que eu também vi neste canal aqui Fiz alguns testes, tá? Mexi em algumas coisas, mas basicamente é elas ali, né? E eu vou mostrar pra vocês o porquê elas são legais de você fazer e tentar fazer pelo menos, né? Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve no canal e vambora pro vídeo Para tudo que tá chegando uma mega promoção na nuvem aí, que é a Nuvem Quest Onde vão ter mais de 2 mil jogos aí com até 95% de desconto E a gente tem um cupom especial pra vocês Em alguns jogos selecionados, que eu vou deixar o link aí embaixo Vocês vão ter 10% de desconto digitando lá RADISPLAYS no cupom na sua compra, beleza? Lembrando que esse cupom é por tempo limitado até essas promoções acabarem Então corre lá na nuvem que são muitos jogos com excelentes descontos Você ganha cashback, você tem facilitadores de forma de pagamento pra você aí E você ativa tudo isso na Steam, claro Recebendo em segurança na loja mais confiável no Brasil E também vai ter um sorteio aí, se você comprar coisas lá Que você vai ganhar prêmios como, por exemplo, um capacete da Malenia E um sorteio ali de Elden Ring Então você comprando, você automaticamente já participa também Então vou deixar o link aí na descrição e vai lá na nuvem Bem, o que acontece? O que que vai fazer essa build forte, né? Basicamente, o que vai ajudar muito nessa build Essas cinzas da guerra que você vai utilizar Que ele cria um rastro, né? De skills E esse rastro, ele vai dando dano no inimigo ali Vai acertando o inimigo Se o boss for grande, ele vai acertando E quando isso aqui estaca, mano Isso aqui pega de um jeito, mano Isso aqui é muito bom, velho E a gente vai utilizar a build de raio Mas eu também vou mostrar aqui uma build de gelo pra vocês, tá? Mas, qual que é o jeito de fazer essa build aqui, né? A build com melhor desempenho Bem, basicamente, a gente vai utilizar o frasco de perfume de relâmpago Ele tem uma escala C com destreza e C com fé Então você vai basicamente colocar destreza e fé iguais ali Pra você causar o máximo de dano possível, tá? E você vai utilizar a onda de faíscas Onde você pega esse frasco e a onda de faíscas? Bem, o frasco você vai pegar nesse ponto aqui do mapa Bem, o frasco você vai pegar aqui na costa selúria, né? Na costa selúria você vai voltar um pouquinho o caminho E nesse laguinho aqui você vai conseguir pegar aí, né? Este frasco, tá? Se você não chegou aqui na costa Você vai basicamente, né? Pelo caminho de baixo do rio aqui Fazendo esse caminho todo, tá? Você vai, desce E aí você vai chegar aqui na costa, tá? E aí você volta pra cá, beleza? E aí você vai conseguir esses frascos Já as cinzas você vai conseguir neste pontinho aqui do mapa, né? Você subindo aqui Chegando aqui, você vai encontrar um daqueles bisourinhos Só que ele vai estar lá no céu flutuando Você tem que acertar ele com alguma magia Alguma coisa que você tenha à distância Você acerta ele E basicamente a gente tem parte do core da nossa build, né? Mas a gente precisa bufar o nosso bonequinho E deixar ele bem forte Pra poder causar o maior dano e estrago possível E qual que é a dica que eu dou aqui? Bem, você vai utilizar o selo da chama frenética Que vai aumentar os encantamentos de chama frenética Que vai ser uma coisa muito boa pra gente usar, tá? E a gente vai utilizar este saco preto aqui Que ele aumenta, tá? O seu poder de ataque Quando você sofre dano de loucura E também vamos utilizar a armadura da DLC Que é a armadura de Raksasha Essa armadura, ela aumenta o dano que você leva Mas aumenta muito ali o dano também que você causa nos inimigos, tá? Onde você pega esse daqui? Bem, você pega nesse mausoléu aqui Que é o mausoléu anônimo do leste, tá? Você vai ter que simplesmente sair aqui da fonte do castelo Que é dando a volta pelo castelo do Mesmer Ah, como que a aldeia é só aqui? Ah, diz Bem, rapidamente falando Da praça do portão principal Você vai abrir um atalhozinho aqui Você vai subir isso aqui Vai subir isso aqui Bem aqui vai ter uma escadinha Você vai descer pela escadinha Contornar Vai ter uma parede invisível E você vai sair aqui na fonte do castelo Então você vai descer todo esse caminho E aqui, próximo, no rio de reclusos de cima Ou até no reclusos de baixo Se você desbloquear essa fogueira Você volta um pouquinho o caminho Que vai dar pra você pular E você vai conseguir cair numa área de baixo Onde vai ter o mausoléu anônimo do leste Lá você vai enfrentar um inimigo nesse mausoléu E você vai dropar esse set aqui de Raksasha Que é muito bom, né? E vai dar mais dano Mas a gente vai causar mais dano também, né? Bem, e a gente vai precisar Antes de falar dos talismãs De duas habilidades, né? Que é o voto dourado Que vai aumentar o nosso dano E o uivo de chabriri Porque, né? A gente vai utilizar o voto dourado Que vai aumentar o nosso dano E a gente vai usar o uivo de chabriri Até a gente conseguir, né? Causar frenesia dentro do nosso próprio personagem O objetivo é esse, né? A gente ficar com loucura E quando estourar a loucura A gente vai aumentar muito dano Eu tô com 1.700 de dano, mano Aumenta absurdos aqui Eu acho que aumentou Acho que aumentou mais de 500 de dano Então você vai ficar bufado Por um bom período de tempo Com muito dano aí Causando no seu personagem O que isso é bom E você vai derretendo Os chefes que tem no jogo, tá? Por isso, a gente vai utilizar também Esse talismã Que é a resultação do envelhecido Que quando você causar loucura em você Ou na proximidade Você também vai aumentar o poder de ataque Esse talismã A gente pega na área da loucura lá De um jeito que muitos não sabiam Se você vier aqui pra igreja abandonada, né? E subir esse caminho aqui Você vai encontrar mais ou menos nessa área aqui Uma daquelas Aquele inimigo que você não pode derrotar Só que você pode derrotar esses inimigos E especificamente esse inimigo Você pode dar parry nele E ao acertar o parry Você derrotando ele Você vai pegar esse talismã Mas atenção Porque É bem difícil isso aqui Então pega uma arma que você dê muito dano ali Você vai conseguir efetuar um parry nesse inimigo Porque senão você vai ter que dar 2 E se você errar o parry Você vai morrer simplesmente Porque ele dá hit kill em você O lado bom é que você tem uma estátua de marica ali perto Você pode ficar tentando isso Até você conseguir acertar, tá? Mas essa daí É bem chato de pegar mesmo Mas essa daqui é a forma de pegar O talismã do perfumista Que você pega no jogo base também Que aumenta a potência de ataques De usar perfumes Ele fica aqui nessas ruínas aqui, ó Ruínas do perfumista Como diz o nome, né? No mapa base do game E por último O talismã do escorpião elétrico Que você pega nesse ponto aí E o fragmento do Alexander Que você pega a quest do Alexander Porque nós vamos utilizar a nossa habilidade aqui, né? Então, guys Basicamente é isso Você vai ficar utilizando o uivo de chabriri Antes das lutas, né? Antes de você entrar na fog do boss E você vai também castar o voto dourado Você vai chegar lá e tentar derreter o boss Tá? Se você assim quiser A outra coisa aqui também Nessa build de raio É você colocar esse frasco de elixir aí Com essas configurações Que vai aumentar mais ainda O dano de raio pra você E, mano Vai ficar muito forte mesmo É muito bom Ah, é bem legal Funciona bem E eu vou falar dos prós e contras Dessa build depois, tá? Uma outra opção Dessa build aqui É você utilizar O frasco de perfume congelante Tá? Que você vai Você vai utilizar inimigos Que sofrem dano Contra Frost Ou seja O Mesmer, por exemplo Você consegue dar uma leve derretida nele Você vai colocar Aqui eu não estou usando Mas você vai utilizar A mesma cinza da guerra Que eu estou utilizando No frasco de choque Tá? Você pode utilizar basicamente A mesma build Até se você quiser, cara Utiliza aqui Com chama frenesia Bem, a única coisa aqui Que você vai substituir É esse talisman aqui Por um outro talisman Que você queira Né? Porque você não vai estar Dando mais danos de raio Testem o Se você tiver o talisman mágico Eu não testei Eu não tenho certeza Se ele aumenta o dano de magia Tá? Vocês podem testar ele aqui Mas Basicamente Você pode trocar Por um outro talisman Que cause Mais dano Ou que você Por exemplo Consiga castar mais rápido As coisas Por aí vai Tá? E aí você vai utilizar Basicamente essa mesma build Só que você vai ter que trocar Um pouquinho Você vai tirar Os pontos que você tem Em fé E você vai colocar Em inteligência Só que você vai colocar Deixar o mínimo Que você precisa Para utilizar as magias De fé Que você precisa E aí ele é bom Funciona também bem Para você derrotar Inimigos Que tem Que sofrem dano de frost Então pode ser uma opção Bem viável Também se você quiser Cara Isso daqui é bem legal E é uma build Que também cara Funciona contra inimigos Normais Tá? No mapa Então você pode utilizar Essa arma Como sua arma principal Que você vai causar Um dano bacana Ela funciona bem É divertida né E é uma build forte De perfumista aí Que a galera descobriu Que também pode ter Potencial para derreter Muitos chefes Quando pega com aquele jeito O problema dela A de frost Ela é boa Porque quando você Utiliza a habilidade Por mais que você Seja interrompido A habilidade ainda estoura Um pouco de frost A de high Isso não acontece Então tem casos Que você vai errar E tal E as vezes depende Muito de você Conseguir na sorte Acertar e encher o boss E isso vai te dar Uma vantagem absurda Na luta Então vão requerer Algumas tentativas Por isso que ela Não é tão roubada Mas ao mesmo tempo Ela é roubada Ela é muito boa né E basicamente É isso aqui meu povo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau